Ainda aqui agora de Lindo Oeste no Paraná Cortando estrada mais esse cababão aqui Nós vamos até Foz do Iguaçu e no Paraguai Vem com a gente A gente está aqui em Foz do Iguaçu Vamos almoçar para depois atravessar lá para o Paraguai Bora almoçar, vamos almoçar que nós estamos varados Aê, muito bem Depois daquele almoço assim que vocês viram aí, graúdo A moça está ali, parece que está grávida Perde de ser que comeu, satisfeito Agora nós vamos atravessar e vamos conhecer a ponte da amizade Beleza? Inscreva no canal, curte, comenta e compartilha Não deixe de ir É isso aí, deixa o joinha Viu, valeu Eu achei uma nota dessa aqui na rua Olha só É É essa aí mesmo Olha só Meu Deus Olha os réis Vamos começar a caminhadinha aqui Atravessar Ó Muito cuidado aí Jéssica, sobe aí Não é brincadeira não O movimento aqui é no 12, hein gente Vai acompanhando aí nossas imagens Paz, o trem é muito doido aqui, hein Ó Ó o movimento, ó o movimento Ó o meu amigo onde já está lá Já atravessou e já está lá do outro lado esperando Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Já acha que isso aqui é o que, rapaz? É a divisa aqui, ó Olha lá, nós vamos lá, ó Aí pessoal, já estamos aqui, ó Riozão Parará Jéssica Jéssica, primeira vez E solo estrangeiro Hehehe Toda animada nessa muvuca Né Não colocou tênis, hein É Olha aí, ó Sandalinha Vai sofrer Aí pessoal Aqui nós vamos começar a travessia Da ponte Da amizade Do lado de cá Forza do Iguaçu E do lado de lá Como é que é o nome da cidade, velho? Cidade de Leste Cidade de Leste Se você quiser vir aqui Vê a muvuca Olha aí como é que está de carro aí Ó Metadinha, galera Já estamos na metade da ponte Jéssica, orfegante E aqui o trem não pode parar não Senão congestiona E aí O povo empurra É muito carro Muita gente E é andada rápida É, é rápida Não é caminhadinha não É caminhada rápida Olha aí, Bap Ó Aqui é a minha direita Ó o riozão Olha aí Caminhada rápida Não dá nem pra ficar parado Só falar com vocês aí Bora, bora Aê Vencemos Vencemos Já vencemos a ponte Mais ou menos Dois mil metros aí Olha aí Chegamos aqui Shopping China Né Cinco e três o dólar O Peter disse que estava Quatro e oitenta e cinco Semana passada Cinco e três Já vai avisando, né Aqui Que o dólar Deu uma subida aí Beleza Pega a minha mão Você tem que pegar na mão Dessa criança aqui Pra nós atravessar aqui Senão é perigoso, né E o povo andando Acelerado Aqui o povo não brinca não Vambora lá Vamos para a loja Vamos comprar Vou mostrar os preços aí Vamos gastar o que nos tem É, eu vou acompanhar O que tem dinheiro, né Que é o Peter aqui E nós vamos mostrar os preços Que está aqui no Paraguai Passando para o real Olha a muvuca Olha a muvuca aí Ó Sente o baque aqui Roupa Eletrônicos Só falta nós topar um de campinato Aqui Só basta nós Que vamos comprar nós Vim Beijo Beijo Aqui É o seguinte A gente vai andando aqui E o Diego vai oferecendo Tudo na rua Tudo Agora ele me ofereceu Até bala Bala de chocolate E evóvel Pistola Olha aí Rapaz Já estou com as pernas Bamba A Jéssica Eu ainda tenho que carregar Olha lá Tem que ir puxando a muñeca Vamos nessa loja Pensa numa loja Cheirosa Vamos mostrar o movimento Tô aqui numa dúvida cruel Vamos comer um cachorro quente Não Por quê? Você anda assistindo muito aquelas comidas da Índia Ah Espera aí Perguntei para a Jéssica Não quer comer um cachorro quente Ela sai que ela falou A salsicha Ela está com medo das comidas lá da Índia Mas nós estamos no Paraguai Diferente Olha lá Olha lá Policia Policia Salsichão Vamos Para onde? Bora, bora, bora Continua aí Siga aí Se inscreva no canal Compartilha Curte Comenta Deixa eu ir Tomar um cafezinho Paraguai Bota um café Paraguai pra nós Tem café? Tem Aê Café do Paraguai Experimenta Toma um galinha aí Vai ver se é bom Bom? Forte Doce Vai, já me dá Cada moto engraçado Eu queria filmar você aí Mas é rápido demais Vamos ali ver o pé Ai meu Deus Onde? O pé Não sai daí Gente Ô meu Jesus Cristo Olha a taiga aí Essa é a taiga Pensa no movimento Ai pessoal Não é fácil Não Eu acho Não é cansou Que calor infernal Não é tremal Se é a instrução Do profissional Mas também Acordou Três horas da manhã Olha aí Tem que vir pra casa cansado Cansado Ó Deixa o seu like Cerramos por aqui Um abraço Curte, comente, compartilhe Até a próxima Tchau Tchau Tchau